Dois policiais penais, desconfiaram de dois detentos, estavam ali trocando bilhetinhos um com o outro, acharam aquilo estranho. Chegaram, interceptaram o bilhete e viram que o bilhete era um bilhete suspeito. Poderia ser o mapa da mina dos prisioneiros. Pegaram o bilhete, entregaram aí para os policiais militares e eles foram até o local. Era um cemitério em Santa Rita do Itueto, cidade vizinha a resplendor. Chegaram lá, o local estava escrito que tinha um galpão, um cemitério e tal, e acharam uma barra e um tablete de maconha. Realmente era sim o tesouro deles, mas a polícia acabou com a conversa. Aquele bilhete poderia ser passado sim para um visitante, uma visita, e a visita poderia ir lá e pegar aquela droga. Só que a polícia acabou com a conversa, meu amigo. Não tem isso. Parece que eles não estão satisfeitos presos, né? Pois então, resumindo a história, ficaram chorando dentro da cadeia. Gessimar Medeiros de resplendor para o Alterosa Alerta.